Vamos lá, vou responder uma pergunta que é muito comum aqui nos vídeos que eu faço de coluna, né? Sobre quais são os sintomas de que a coluna está inflamada, né? E o que deve ser feito, qual o tratamento, né? Em primeiro lugar, só para vocês entenderem, vocês têm que entender que quando alguém fala, ah, minha coluna está inflamada, né? Ou algum termo desse jeito, né? Porque ela sente a dor, ela sente como... Quando ela vai movimentar daquela facada, daquele incômodo, ela fica paradinha, às vezes melhora. Agora, normalmente, o que ela quer dizer é uma crise ciática, uma crise de dor lombar por causa de inflamação. Inflama mesmo, né? Você tem uma protusão discal, uma hernia, essa hernia, ela comprime a raiz nervosa e essa compressão da raiz nervosa vai dando a dor. Então, por isso que você tem essa sensação e as pessoas usam muito esse termo da coluna inflamada. A coluna inflamada nada mais é do que, na maioria das vezes, uma protusão discal. Pode ser o canal estreito, tem outras doenças que também pode dar isso, mas a hernia diz que é uma das causas mais comuns pra você ter isso, né? Isso comprime a raizinha nervosa e essa compressão da raiz nervosa, dessa inflamação, que dá dor. Então, qualquer movimento que você faz. E aí tem as consequências disso. O fato de você estar com a coluna, com a hérnia, com o nervo, tudo isso inflamado te dá dor. Você tem algumas reações do seu corpo, né? Uma das reações mais comuns, que é a defesa do seu corpo pra você não se movimentar e piorar isso, é o que o pessoal fala, né, popularmente, de minha coluna travou. Minha coluna travou nada mais é do que justamente isso. Essa coluna ficou tão inflamada, essa protusão ficou tão inflamada, que você tem um espasmo muscular. O que é um espasmo muscular? Uma contração muscular involuntária, que você não consegue controlar isso, que costuma dar dor. E aí você não consegue se movimentar. Por isso que o paciente fala, ah, eu fui amarrar o meu cadastro, travei. Não consegui nem levantar. Eu fui sair do carro, travei. Eu fui fazer um exercício físico, travei. Eu fui, acordei, levantei. Quando saí da cama, travei. Fui andar, fazer alguma coisa mais forte, travei. Isso de travar é justamente essa espasmo, essa contração muscular involuntária que você não consegue e que dá uma dor muito intensa. Então, os sintomas da coluna inflamada, o mais importante de todos eles é a dor. A dor é o sinal mais relevante, porque você tem muitas vezes uma produção de disco, aquilo comprimiu a raiz nervosa, aquela raiz nervosa ficou inflamada. Qualquer movimento que você faz, a inflamação piora e isso aí é o que vai te dar dor. Então, esse é o primeiro sintoma mais importante. Segundo sintoma mais importante, limitação à movimentação. Essa limitação pode ser extrema, como é o caso de você travar, que as pessoas falam, você tem o espasmo muscular, que nada melhora, você não consegue, você às vezes tem que ficar parado, tomar remédio para desinflamar e aquele melhorando a pouco e você voltar aos seus movimentos. Ou, às vezes, é uma limitação, que você fica mancando, claudicando, você tenta andar e não consegue andar de forma adequada. Então, todos esses dois sintomas são muito relacionados ao quadro álgico. Tem um terceiro sintoma, que é um sintoma que muitas vezes você não está passando por a coluna inflamada, está preocupado disso acontecer, ou você não está também travado, mas são sinais que isso pode acontecer com você. Sinais e sintomas. Um dos mais importantes, mais recorrentes, que é seu corpo dando aviso, são dores recorrentes. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada mais intensa, vai na academia, no outro dia fica aquela latejando a coluna, que popularmente as pessoas falam, fica aquela dor, aquela dorzinha leve, enfincada. Então, você tem o extremo de uma coluna, de um hernia-disco, inflamar a sua raiz nervosa, você fica com a dor insuportável de travar, não conseguir fazer nada. Essas pessoas, geralmente, quando tem isso, é que elas procuram médico. Então, muitas vezes, elas vão deixando para lá os outros sintomas de aviso e vão enrolando, levando com a barriga e não fazem as medidas necessárias, que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. E, apesar disso, quando chega o momento da coluna travada, ela vai parar no hospital. E, normalmente, ela chega desesperada, achando que vai ter que operar de urgência, isso e aquilo. Mas o que a gente faz com o médico? Usa medicações para ajudar a desinflamar essa coluna, essa hernia-disco, essa raiz nervosa. Você se sentir melhor, aliviado, tentar medidas clínicas que resolvem, na grande maioria dos casos, o paciente, quando eu digo resolve, eu costumo falar, todo paciente, eu tenho muito vídeo falando aqui, paciente de coluna é um dos menos satisfeitos com o médico, porque você não tem uma solução tão rápida e tão simples. são medidas de mudança de hábito, perder peso, fazer atividade física que não sobrecarrega a coluna, tirar atividade de impacto, como corrida, muitas vezes o paciente tem que parar, ele adora fazer aquilo, tênis, às vezes você tem, golfe, esses esportes, basquete, que você pula muito, que tem muito impacto, skate, você tem que ter cuidado com esses esportes, surf, que tem rotação também, e muitas vezes você para com ele, pode ser até de forma transitória, mas você vai muitas vezes parar, perder peso, que é mudança de hábito de vida, ver a questão alimentar, tudo isso, então todas essas medidas, se você começa a fazer assim que sua coluna dá o sinal, de que ela está inflamada, de que aquilo está piorando, você não chega ao caso extremo, que é esse momento que você vai no pronto-socorro, o médico às vezes faz aqueles remédios, eu tenho muito vídeo aqui falando, os remédios intramusculares, como o diprospan, que é um corticóide, que dá aquele alívio, os remédios muitas vezes vioral, eu tenho um vídeo aqui falando, de toragesic, de anti-inflamatórios, tem o de venoso também, como tramal, tramadol, são remédios mais potentes, mas que na hora de fase aguda você precisa, e muitos pacientes saem com a necessidade, daqueles remédios que ele vai usar por um tempo maior, que ajuda a desinflamar, ajuda a tirar a contratura muscular, como os relaxantes musculares, tem muito vídeo, tem uma playlist aqui, só de remédio, tem muito vídeo relaxante muscular, miosã, dor flex, as pessoas usam muito, então todos esses remédios, eles cada um com sua propriedade, para tratar uma coisa diferente, eles vão ajudar, então muitas vezes o paciente que chega nesse contexto, minha coluna está inflamada, com muita dor, o médico vai usar um arsenal terapêutico, que vai desde remédio, que às vezes age no nervo, como pregabalina, eu tenho um vídeo aqui também falando do canal, muitas vezes a gente precisa também de gabapentina, então são esses remédios que entre aspas, eles enganam o nervo, para você não ficar sentindo dor, mesmo estando inflamado, e junto com isso, muitas vezes você precisa do anti-inflamatório, e mudança de hábito, porque se você não mudar, você vai tirar dor, você vai melhorar, vai desinflamar, daqui a pouco volta novamente, tá bom? Então esses são os aspectos que eu digo assim, mais importantes para você entender, do quadro da coluna inflamada, ah, lembrando, dentro desse contexto, na grande maioria das vezes, você vai precisar de um exame, esse exame a gente chama ressonância, a tomografia, o raio-x, às vezes não ajuda tanto, para a gente ver a produção discal, ver essa arra inflamada, ver a dor, então nesse momento, quando você faz a ressonância, você vê, está aqui a inflamada, você tem uma compressão, você tem uma raiz nervosa, e aí faz o que a gente chama a semiologia, que é onde você está sentindo a dor, para onde está irradiando a dor, com o seu exame de imagem, há alguns casos, você precisa ter eletroneurmiografia, que colocam as agulhinhas, e vai testando a função do nervo, para ver qual nervo daquele está inflamado, eu peço com muita frequência, porque ajuda a topografar, o paciente está com crise áudica, você faz o exame, está compatível, você faz a ressonância, vê onde está a hernia, e muitas vezes, você faz a eletroneurmiografia, e fecha, porque as doenças da coluna, geralmente eles vêm, e eu falo com o paciente desse jeito, às vezes vem para ficar, você tem uma predisposição genética, você tem um biotipo, às vezes você tem uma atividade física, que você fez durante muito tempo, que lesionou aquela sua coluna, e muitas vezes você vai ter que fazer, uma adaptação de sua vida, e de vez em quando, você vai ter crise de dor, na grande maioria, não vai precisar operar, as pessoas chegam muito desesperadas, para a questão de cirurgia, às vezes a gente faz um bloqueio, infiltração, tira o paciente daquela crise aguda de dor, e ele vai melhorando, mas tem casos não, tem casos que tem a hernia grande, às vezes o paciente tem pé caído, tem lesão nervosa, que aí não tem para onde correr, tem do refratário, que é a principal indicação, você fez tudo isso que eu falei, e continua tendo crise, 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 crise de dor, e tem lá a produção de escala, às vezes tem que operar, hoje em dia a medicina evoluiu muito, cirurgia de coluna evoluiu muito, tem muitas cirurgias minimamente vazivas, endoscópicas, e a segurança é muito maior, mas para a minoria dos casos, a maioria vai ser desmedida assim, espero que tenham de dar um abraço.